Olá, o programa já está no ar e olha que apartamento lindo nós estamos. Mais uma vez gravando aqui no Porto Atlântico da Moura do B. Aqui na Praia de Areia Preta, com essa vista maravilhosa. Gente, a vista é no apartamento inteiro. São 280 metros, com 4 quartos, sendo 4 suítes. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre ele aqui no programa, mas aproveita que o número está aparecendo aqui no vídeo. Já liga para a Moura do B, agenda a sua visita, venha conhecer esse sonho. Até porque ele já está entregue, é só comprar e vir morar, hein? Uma chance única. O programa de hoje está tão lindo.